Música Música Então, vamos lá. ome chalama a state of the bestório do the bestório do the bestório do the bestório do what is thre da gente é 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 de um elecron ad negativi yu pozitiv yu acu se somar e correntro direction da correntro de go EGORO e innormilio nouveau pozitivite a digar e abrofaut a correntro de ti current positive terminal REA EVA mesmo EVA 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 o 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 Om vai virar parte de cada dia de cada vez que ele manda de cada vez que ele manda aqui output dpi de cada vez vezes para ele usamos a gente fazendo e oculenta de cada vez que ele o 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 parContra vez chávamos em nos tiramos 那我們 saratoria missus ir a então nós vamos fazer um o o o o o o dv3 eqe r3 resistance mudhar e ebidrut vivantar ea potential vietri hoi e aahal ai ame jani chê jatikki porimano ron potential da energy ebidrut clt praio kari o taha a3t resistance mudhar e yujho bho jatikki energy rar provide kari o E �EVIR tira à TORCOHÁM, U SASHQI TODÁ A TORCOHÁM, AUGRA, E TORCOHÁM, A TORCOHÁM, SATISFI AND A TORCOHÁM, AUGRA SUMULO, VIVOLHU TOBHOWA, A COMING GUAR DECIRA, A TORCOHÁM, A TORCOHÁM, AUGRA, VIVOLHUHÁM TELEMENTE VIVOLHUATOCHÁM, CH QUE NOVA, o o o o o o o o R , o que eu vou fazer, eu vou fazer R net, que eu vou fazer R net, eu vou fazer R net, R net é igual to V1 é igual to I R1, V2 é igual to I R2, V3 é igual to I R3, eu vou fazer R net, eu vou fazer R1, R2, R3, eu vou fazer R net é igual to R1, R2, R3, para Rn, eu vou fazer R wavelength de R, que eu 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 11, 11, 11, todo por c nota de. já a folha é e dígora corrent da isla monocular jau I1 e dígora ásí ki pass kari vô ecthi corrent jahá vi ásí vô unho yota divide a jibô I2 corrent monocular ású chí seita e dígora ásí e dígora praváhita hova báquí corrent e tritio ball dê ásí praváhita hova chanda ám dêkile je tti ki parimaña corrent á jahá sem dháhá, pharig 911otra o xtore Todo jodhi áme e electron the flow la education eletron jehto e dígora ású chí nếu kichiro electron e a dígora isábio chitummy e degasíaten e dígora isabahulu kaerelect meta correntarian te ㅇ apenas So kichiro naught com a paralele combinaison ecthara aum squematic diagram r1 r2 ebonga r3 tino tira resistance huye kala jettiki parimana current asu chii ecthara tini bhaagou hir jau chii ebonga sessor sik current jako missi jau chii ecthara current i1 e resistance i2 ebonga e resistance ecthara current i3 jau chii ecthara auminko lakhi pari aaj i equal to i1 plus i2 plus i3 ecthara aum korni mionu saray jodhi i koo lakhi bhaag v divided by r v divided by r net ee r net mannye ee tino tira resistance rao tino tira resistance ni aajit seta gu jodhi aumain tino tira resistance rao srbomot resistance to r net nababha vi draghi yodhi zaayi paera light r net dwaratuode r nat dhora hi tohgu joe trao Strand & v divided by r net equal to i1 i1 ku aumainya shihtariwhat ri laekhi bari aajit b analy hr1 é a ir O o O r r eu eu R2, I3 V by R3 V by Rnet equal to V common nê gale 1 by R1 1 by R2 plus 1 by R3 do it parser V to cancel kora daba 1 by Rnet equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ternoo jodhi resistance kodiko parallel connection hoye baa sumantra ra sunjog kora jay tahalaya shimana kore resistance subomot resistance ehi pari nirnay kore hoga bata maan amaya gote ehi series even parallel combination of resistance baa resistance kodiko aumti ebong samantra raasunjogura bata bata ebong samantra raasunjogura bata bata ijahe dhekhi lage bata 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 elektron uudhi kimi tii probai jojo nti ebong saguri kao sabbu ball bata bata jahe bata bata 와� lobbying nosero e elétron e elétron e elétron e elétron e elétron âne também Δ Assistывam 여기다 gatinitis no em a e a b c m adheira elyovror preceding bankruptcy , kragna e b b eジh玄 wahr invidiotcr O pware e b astansoбы vizitud inimigo susunega a e a e a V adheira el attraction wallpaper Até que pequeno leir busa de liCon que existe 4 Ohm resistance usamos que aqui, um novio que dê aungicthi que é que, que é aungicthi que o tipo'do parrollo ao e, que é aungicthi que é aungicthi que de qual famoso este, express aungicthi que é aungicthi que é aungicthi aungicthi So, neste ano, o resto do RESTAS PROBLEM SOLT para selar, nos comentários. Os números de bagas é da, os números de bagas, o resto da da, o resto da negativo. O resto de bagas é da. Agora, os números de bagas é da cura, o resto de bagas é da. O resto de bagas é da. O resto de bagas é da caça, E corrent está dividindo. Então, eu quero dizer que I1 corrent vamos e I2 corrent. Então, eu quero dizer que I1 é I1 e I2. Aja de mimẹ de mim picking de mim w u faze olor a sains no d�— deeper, if not as i1 a vejo você já está aqui s. O, O, ben山 E! em Eu sou um resistante 6 ohm, quando eu fiz fizemos um 6 ohm, para o 3, o 0, ele sai ganda 5 ohm, ohm 6 ohm jota kia 80 t resistance rao same mt resistance i'thai oitai 6 ohm josei cedo a ramay kariyua 6 ohm xxx todo iθaisattua jamosi i1 i letsai kariyan josei i2 xxxx i2tye e buatma ya COME paralao connection rao achi chese de uOtai ro mt resistance kette nirna kariyua 1 by rp equal to 1 by 6 plus 1 by 6 e-todha calculation rp 3 ohm então a minha circuito completely a minha unha o pere draw e-todha 30 volt cell e-todha series 4 4 4 4 e-todha 2 ohm x 4 2 ohm o ôm, 3 ôm, 3 ôm, 3 ôm, 2 ôm acha, a lhe samosa resistances, 4, 4, 2, 3, 2 echa, samosa resistances, 4, 4, 2, 3, 2 echa, car net equal to 4 plus 4 plus 2 plus 3 plus 2 is equal to total hella 59 total resistance is equal to b by r or b equal to ir 깐 वायको तकिंधन्यौं यह पॉरिण्द यह वायकों यह पॉरिफ फ्लाउच अलनें, अमिन दिःखनें आतें बव्लबॉइन केत्टें किसी आरे क्यों अल पर्ला हो चीब अपुंद आ बीच्ग sap हाँ resistence R net R net I am not circuit one ever is a 81 O G and it is 30 volt R net 30 volt current I flow I have I equal to V by R 30 R net R net equal to 50 noon 30 volt by 15 15 ohm is equal to 2 ampere então nós temos que current drop é 2 ampere nós temos que current 2 ampere então nós temos que resistance é a ou b 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 4 4 4 2 total é para 10 então nós temos que resistance é para 10 a a ou b é resistance r é igual to 10 i é igual to i é igual to 2 ampere então a ou b é potencial é igual to i into r 2 ampere into r 10 ohm is equal to 20 volt IoT a e oum k new v v chan i i i i i i i E aí E aí E aí